E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar ainda daquelas aventuras que a Sagem Editora, junto com a Galápagos Jogos, estão trazendo para D&D 5ª edição. Então, dessa vez, vamos falar sobre os Pilares de Pelagia. Mas antes de a gente falar sobre aventura, aproveita e dá aquele joinha nesse vídeo. Se você não é assinante, assina o nosso canal, clica no sininho também para receber as notificações sempre que sai um vídeo novo. Compartilha esse vídeo com teus coleguinhas, nos grupos de WhatsApp, da tua região, da tua cidade, teu grupo de jogo. Manda esse vídeo para o teu mestre de jogo também, porque vai querer se interesse por esse material e acaba comprando e mexendo para vocês. Nós falamos anteriormente sobre as outras duas aventuras, a aventura 1 e a 2, e vamos seguindo aqui a sequência na 3. O que é interessante, por exemplo, é que o KF, quando falou no vídeo da Maldição Áurea, que está o card aqui, a gente notou que aquela aventura Maldição Áurea é uma aventura para terceiro nível, personagem de terceiro nível. Já quando a gente falou sobre a aventura do destino das ramadríades, que o card está aqui, nós falamos que aquela aventura era uma aventura para primeiro nível. E ia até levar os personagens até mais ou menos ao terceiro nível. Então, aqui, os pilares de pelagem é a aventura de terceiro nível, que segue a sequência de aventura. Como é que essas aventuras não precisam necessariamente serem jogadas numa sequência? Embora que esta aqui, ela tenha relação com uma outra aventura, que foi lançada pela Goodman Games, na época do D&D terceira edição. E também para o DCC, que é a Crypt of the Devil Leech, que inclusive, recentemente, ela estava no Kickstarter, lá nos Estados Unidos, para uma versão, para a quinta edição. Então, essa aventura aqui relaciona com aquela, mas é uma aventura separada, você não precisa dessa, jogar essa que eu falei, nenhuma das outras, dessa coletânea, para você aproveitar bem essa aventura. Muito embora que é interessante, por exemplo, você pegar uma sequência dessas aventuras e ambientar um mundo qualquer que você queira utilizar, ou fazer um mundo genérico sem definição, só para ambientar essas aventuras. É interessante também, porque é uma forma de evoluir os personagens, ter uma sequência de aventuras, evoluir personagens e tudo mais, e diminuir o trabalho do mestre. Nós temos um vídeo que nós falamos também a respeito de como usar aventuras prontas, tá? Aqui neste card, certo? Então, essa aventura aqui, os Pilares de Pelagem, basicamente é o seguinte, o que é a história dela? Há numa região isolada, né, umas falésias, tipo assim, umas torres esculpidas pela erosão do mar e do vento, né? E uma dessas, desses acidentes geográficos está localizada na torre de um mago. O mago construiu uma torre dentro de um desses Pilares, né? Por isso que Pilares de Pelagem, né? Ele acabou construindo a torre lá. E ele era muito envolvido com as coisas do mar e tudo, tinha muita coisa relacionada ao mar, com criaturas do mar e tudo mais. E ele descobriu um artefato, acabou descobrindo um artefato no meio do oceano. E levou esse artefato para a sua torre, para estudá-lo, né? E esse mago também tinha muito relacionamento com a vila que havia próximo a essa torre. E essa torre também estava localizada em um local de peregrinação da deusa, é... De uma deusa famosa, acho que é a Pelagia, inclusive. Muito cultuada pela região e tudo, com clérigos e tudo mais. Mas esse clérigo também cultuava essa deusa. Clérigo não, desculpa. Esse mago também cultuava essa deusa. Então, acontece uma série de fatos, que aí eu não vou dizer que acaba sendo spoiler da aventura, que esse mago some. Some do mapa, né? Desaparece total. E o grupo é contratado ou instigado a procurar por esse mago, né? Onde está esse mago, o que aconteceu com ele e tudo mais. Este é mais ou menos o plot da aventura, né? Só que esta aventura, ela tem... é diferente, muito diferente, é muito específica e muito diferente das demais aventuras que a gente falou antes, né? Desta série. E outras aventuras de D&D que nós falamos antes também, como Maldição do Strade, que tem card aqui. E outras aventuras que nós falamos, como a Tumba de Horrores também. Aqui vai aparecer o card ao longo do vídeo. Mas, essa aventura, ela é muito relacionada com o mar. Vai ter muito desafio relacionado ao mar, muito monstro relacionado ao mar, ao oceano. E uma coisa muito interessante. A maior parte dessa aventura não é resolvida na ponta da faca, na ponta da espada. Ela tem muito enigma, muito quebra-cabeça, muito desafio nesse sentido. Um desafio mais desafio intelectual, que vai desafiar mais o jogador do que a ficha de personagem, certo? Então, assim, é muito interessante para o mestre, né? Ainda seguindo aquela lenda do vídeo que a gente falou de montar as aventuras, que está no card, que eu indiquei antes. O mestre pode puxar muita ideia de puzzle, de quebra-cabeça, de desafios desta aventura. Desafios que não sejam combate desta aventura para colocar na sua. Ela é muito rica nesse ponto, certo? E outra coisa que é muito interessante são os monstros marinhos também que tem. E além disso, além disso, a aventura é interessante, né? Eu não vou dizer que até agora é a melhor. Assim, do meu ponto de vista, ela é, por enquanto, das três que a gente viu, né? Até agora. Ela é mais parruda, ela é maiorzinha. Ela tem mais páginas. Mas, de página útil de aventura, acho que a aventura em si são 34 páginas de aventura. Mas tem os apêndices com novas magias e itens mágicos, né? Como você adaptar essa aventura, escalonar essa aventura para níveis maiores, né? E tem mapas, né? Diagramas de coisas que são apresentadas na aventura, né? E também, tem muito mapa aqui. Tem muito mapa mesmo. E também imagens, assim, para mostrar os jogadores, né? Para eles terem uma ideia do que eles estão vendo. Material ilustrativo, né? Para os jogadores, né? Para mostrar os jogadores. Então, assim, é uma... E também tem uma partinha de notas. Então, assim, é uma aventura mais parruda que as demais. Tem material para os jogadores também. Tem mais material visual, apesar de ser tudo tons de cinza, né? Mas tem material visual para você mostrar para os jogadores. Enfim, ela serve a muito mais coisa. E é mais completa nesse sentido de questão visual e tudo que as outras duas. Contudo, contudo, eu acho que em termos de aventura em si, ela acaba sendo mais fraca, né? Não por ser pior, mas é porque ela é muito específica por ser uma aventura no mar. E nem sempre os grupos vão estar no mar ou região litorânea para jogar. Para jogar esse tipo de aventura. Então, ela é uma coisa muito pontual. Que você pode usar muito pontualmente numa sessão de jogo. Tanto é que eu imagino que... E é numa campanha, aliás. Tanto é que eu imagino que essa questão de escala na aventura que tem no livro, nessa aventura, foi pensada justamente para caso o grupo chegue, não chegue num nível proposto para essa aventura, chegue num nível superior a uma região que essa aventura encaixe, você fazer essa adaptação para o nível do grupo. Então, eu acho que foi mais imaginando por esse lado. Contudo, assim, é uma aventura interessante por conta dessa especificidade dela. Fora a questão dos monstros, tem muito monstro novo aí que dá para você puxar para a sua campanha. E esses materiais adicionais para os jogadores também são interessantes, né? Mas, assim, em termos de conteúdo de aventura, aventura em si, eu acho que ela é mais viajosa que as demais, né? Enquanto a partida tem essa partezinha de ter muito desafio mais intelectual, de puzzle, de cabra-cabeça, de charada, esse tipo de coisa. Que é interessante também para não sair só na porrada. Tá certo? Bem, apesar de eu achar ela mais fraca do que as outras duas que a gente desenhou, é uma boa aventura. Uma boa aventura, vai ser divertida, não vai te entulhar, assim, de tempo, né? Não sei aquela coisa maçante e tudo. Também depende do mestre, do mestre do próprio grupo. Mas é uma aventura que é interessante, é legal, mas só que ela é muito específica. É questão de mar. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu acho que ela é uma boa aquisição, tá certo? Caso você tenha interesse em adquirir esta aventura, as outras duas que nós já desenhamos e as demais aventuras da série, bem como livros para D&D quinta edição, Então, os links aqui na descrição do vídeo tem, aqui na descrição do vídeo tem links para um monte desses livros. Então, você comprando por esses links, você nos dá uma força muito grande. Beleza, pessoal? Nós ficamos por aqui, pedindo novamente o seu like, a sua inscrição nesse canal, se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo também, se achou legal, compartilhe esse vídeo e nos siga nas redes sociais, tá bom? E ficamos por aqui, muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!